Olá, amigos! Estaremos no Festival do Japão com muitos brindes interessantes para vocês. Aí, Festival do Japão, né? Deu uma passadinha por lá. Olha, vamos esquecer por algum tempo Brasília, a ilha da fantasia, para não entrarmos em depressão. Falar de assuntos mais amenos, né? Pode parecer estranho, meus amigos, mas quando estou no Japão, às vezes me sinto assim como um estranho no ninho, né? Parecendo um estrangeiro cercado de japoneses por todos os lados. E lá, ninguém olha para ninguém, né? Um amigo brasileiro observou que lá as pessoas parecem estar indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso que o nosso Bonsan, é, o nosso Bonsan, diz que nos metrôs os japoneses já se acostumaram com os guardas lá empurrando as pessoas para dentro do trem. É um empurra-empurra incrível, né? Se você tiver sorte, você vai conseguir colocar os dois pés no chão, né? É incrível lá como os trens são muito lotados. Aqui no Brasil, o Bonsan também observa, olha, vê isso. Os trens ainda não estão completamente lotados, a não ser nos horários de pico do rush, né? Acontece que os brasileiros, muitos deles, gostam de apreciar e imitar todos os hábitos ruins que vêm de fora. Nós esperamos que não chegue por aqui, né? E até a nossa tartaruguinha Camê diz que não gosta dessa coisa aí de trem lotado, de empurra-empurra não, viu? Ela gosta de andar bem devagarzinho, né? E sem ter ninguém incomodando. Meus amigos, olha aí, moti com recheio de morango e uva inteirão natural são as novidades da Doces Castela no Festival do Japão. Dê uma passadinha por lá, viu? Castelas, mais de 50 anos de tradição. É isso, meus amigos. Bom dia pra vocês e até a próxima.